Olá meninas! No vídeo de hoje eu vim aqui, toda balarina, pra falar pra vocês a nova conquista desse mês que caramba, eu acho que é uma conquista muito antiga na verdade, que eu tô só relembrando e Seda fez parte disso, então assim, me fez lembrar de muitas coisas boas que eu já vivi na minha vida que é o balé clássico! E gente, por que eu mostrei esse penteado nesse vídeo? não aquele coque assim, que toda balarina usa, porque há um tempo já eu só uso cabelo curto desde que eu não faça balé mais, e quando eu fazia balé meu cabelo era muito comprido aí assim, quando ele era curto eu queria dar aula de balé, porque de aula de balé é uns meses assim e assim, eu falava, meu cabelo é curto, como que eu vou prender? aí pensando aqui em casa eu falei, vou dar um jeito de fazer um coque com esse cabelo curto esse coque, como o cabelo não tá funcionando, o cabelo tá no pior day after, assim, bad day que nem assim, amarração resolve, nem moicano, nem um penteadinho, seja só meio preso tem que ser algo que realmente prenda todo o cabelo e esse coque, assim, era uma penteada de 24 horas por dia na minha adolescência, quando eu fazia balé eu saía do balé pra escola com esse coque, eu acordava com esse coque, eu dormia com esse coque o cabelo nem dava tempo de secar, porque eu tava com esse coque e pra você que é curta, e não tem escapatória de como fazer esse coque eu vim dar umas dicas pra vocês e pra quem não sabe, eu fiz 12 anos de balé gente, é tempo e parei, porque eu tive uma lesão no meu calcanhar então eu não posso fazer balé profissional nunca mais, infelizmente mas eu posso dar aula e tal e eu coloquei isso na minha lista de desejos falando, ai, minha vontade esse ano é voltar a fazer balé ou pelo menos dar aula de balé aí a seda me deu uma roupa linda da Capézio com um colão maravilhoso, detalhe nas costas, uma sapatilha de couro e assim, eu fiquei chocada, porque eu não esperava, assim, eu nem lembrava da minha lista e... eita, meu coque saiu no lugar tem que passar um pouco de spray no final e assim, eu não esperava, porque foi uma conquista que já tinha sido alcançada, porque eu já sou badarina clássica formada só que eu tinha o desejo no meu coração de continuar fazendo balé porque realmente faz muito bem pra mim, pra minha saúde, pra tudo e eu amo o balé, amo só que eu tenho uma tatuagem de bailarina, se você não viu tem um vídeo sobre isso no canal e é isso, gente, eu resolvi mostrar esse coque pra vocês porque é uma coisa que faz parte da minha história, o balé e a seda hoje em dia faz parte da minha história também então, essa conquista, check já está mais do que me motivando a voltar a fazer balé porque até roupa agora eu tenho porque roupa eu não tinha mais, já era bem justa em mim antes, né? bom, meninas, pra prender esse coque, vocês vão continuar assistindo o vídeo eu escolhi o seda, recarga natural, hidratação antinós porque depois que eu fiquei loura, gente olha, cabelo ficou terrível olha esse ressecado meu Deus, só de pensar que meu cabelo tava tão hidratado antes bom, além de finalizar o cabelo com esse creme eu vou usar também pra fazer esse preso aqui vou aplicar em toda a raiz fazendo com que os fios fiquem mais fáceis de modelar que eu vou fazer o cabelo totalmente preso vou pentear tudo pra trás com essa escova pra não quebrar tanto o cabelo porque pente quebraria muitos fios porque pentear cabelo seco já danifica muito porque quebra muitos fios vou pegar essa liguinha pôr um grampo dentro dela porque isso vai fazer com que o preso não escape de jeito nenhum olha essa técnica aprendi no balé, gente quando eu fazia aqueles coques super presos que não podia cair de jeito nenhum elas faziam isso prendia de um lado a liguinha dava a volta no cabelo e prendia do outro lado também agora eu vou desfiar o cabelo com pente largo também só pra dar um pouco de volume porque o coque em cabelo curto já vai ficar com menos volume então tem que evidenciar o volume fazendo isso coloquei tudo pra trás como se fosse um topete e vou ajustando com o grampo pegando os fios mais soltos e ajustando não ficou pronto ainda vou usar a técnica do baby hair sabe aqueles cabelos que a gente tanto odiava que ficava na testa sobrando? o nome disso é baby hair isso vamos evidenciar nesse penteado é isso que eu queria passar pra vocês nesse vídeo um pouco de mais da minha história de bailarina e tal do sofrimento que eu tinha passando no peito fino pra ir pra trás, pra trás, pra trás e o que eu trouxe novidade nesse vídeo é o baby hair esses cabelos aqui que eu escondia tanto escondia tanto quando eu era bailarina porque eu não podia ficar um fio pra fora um fio quando eu era bailarina a gente era avaliada na nossa nota de bailarina até pelo coque então você imagina né e hoje eu quis dar uma inovada no coque com esses baby hairs que é super tendência nos estates nas europas assim e tá vindo pro Brasil aos poucos várias blogueiras de moda usando esses baby hairs assim na testa gostaram? eu adorei essa técnica conheci na seda mesmo no dia de gravações que a gente teve no ano passado a Camila e a Sean que deram essa ideia no penteado lá e eu amei de paixão e o vídeo de hoje acaba por aqui essa é mais uma conquista de vai que vai pra lista de seda espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima um beijo e até a próxima um beijo e até a próxima um beijo e até a próxima